Vem conversar É que eu consigo, eu vou te foco, e nós é juntinho, eu estou carenta, eu sou teu carinho A quem não gosta, a quem não gosta de um chinga-chinga, é sua cintura, é uma loucura A quem não gosta, a quem não gosta de um chinga-chinga, tudo tem mais medo, é o nosso segredo A quem não gosta, 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 a quem não Também não. Também não. Também ela sabe, pensa comigo, só me puxando, é que eu consigo. Oh, bota-te com o amor, eu não sou gentil, eu estou carente nesse que eu penso. Ai, quem não gosta, ai, quem não gosta, xinga, xinga, na tua cintura é uma ocura. Ai, quem não gosta, ai, quem não gosta, xinga, xinga, no meu peixe medo, é o nosso desejamento. Ai, quem não gosta, xinga, xinga, na tua cintura é uma ocura. Ai, quem não gosta, xinga, xinga, nosso amor vai acontecer. Ai, quem não gosta, xinga, xinga, na tua cintura é uma ocura. Ai, quem não gosta, xinga, xinga, nosso amor vai acontecer. Vai dançar, ginga, ginga, danças comigo e tu vais ver Vai dançar, ginga, ginga, o nosso amor vai acontecer Vai dançar, ginga, ginga, sai comigo e tu vais ver Vai dançar, ginga, ginga, sai comigo e tu vais ver Vem dançar, ginga, ginga, nossa amor vai acontecer Vem dançar, ginga, ginga, sangue, sangue, sangue Vem dançar, ginga, ginga, nossa amor vai acontecer Aplausos Aplausos